Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Hoje, finalmente, o meu Tomás vai ficar o vídeo todo, né Tomás? Hoje eu vou compartilhar com vocês, mamães e papais, um tema super legal que me perguntam muito As novas mamães de primeira viagem O que é que devo comprar para a chegada do meu filhotinho? O que é o essencial? Então, fiquem comigo o vídeo todo que eu vou compartilhar com vocês O que é que você deve comprar, né? O que é essencial para o seu filhotinho Mas antes de começar com essas dicas, mamães e papais, não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos que tem aqui toda semana E deixar o seu like para saber que você gostou desse vídeo Falando isso, vamos com esse tema Bom, mamães e papais, é chegado o nosso filhotinho Algo que nos gera muita emoção, muita felicidade Mas também dúvidas Então, fiquem uma listinha para vocês, ok? Que é essencial para você receber o seu filhotinho Então, assim que já pegue caneta e papel, né? Lembre-se que sempre vão pesquisar valores Porque o que você pode encontrar barato em um lugar Em outro pode estar caríssimo Então, tudo que eu vou te passar aqui, mamães e papais Pega a caneta, coloca na listinha E pesquisa pelo menos em 3 lugares E vai colocando aí a diferença de valores, ok? E tudo, mamães e papais, você precisa comprar, tá bom? Então, às vezes você pode fazer em casa, né? Pegar uma caixa e construir Ou pegar um setor que você já não usa Por exemplo, para usar de caminha Você não precisa comprar tudo Você pode utilizar a sua imaginação Mas esses itens que eu vou te falar aqui É importante que você tenha Para deixar o seu filhotinho confortável Caminha A caminha é muito importante, né? Mamães e papais Embora alguns cachorrinhos Você vai descobrir Não gostem de dormir na cama E preferem dormir no chão É importante você ter para a chegada do filhote Até porque ele é muito bebecinho E dependendo da sua cidade Aí eu tomo isso Falhou, tá indo do vídeo Até porque filhotinhos precisam De um lugar aconchegante Quentinho, né? Para se esquentar, né? Depois você vai descobrir Se seu filhote vai gostar de dormir na cama ou não Outro mais Ele dorme na cama Já Jamila, ela não dorme na cama Ela prefere dormir no chão Mesmo fazendo frio Ela gosta de dormir no chão Quando ela sente frio Ela procura um lugar para se esquentar Então não se preocupe Se seu filhotinho escolhe dormir Em outro lado Que não seja a caminha que você construiu Ou comprou para ele Mas isso é importante Que você tenha uma caminha, né? Potes de água e comida Mamães e papães É claro, né? Porque ele tem que ter um lugar Onde vai se alimentar, ok? Banheiro, né? Você precisa escolher Qual que vai ser o banheiro do seu filhote Se vai ser um sanitário higiênico Como esse aqui Ou se vai ser um tapete Um tapete descartável Um tapete reciclável Tem várias opções Ou vai ser jornal, né? Então tudo isso você tem que escolher Qual vai ser o banheiro do seu filhote Então isso é também importante Anote aí na listinha do seu enxovar Banheirinho Outra coisa importante também Mamães e papães É que você escolha Qual que vai ser a alimentação Do seu filhotinho, né? Filhotes com menos de 60 dias Eles chegam geralmente Comendo ração, né? Então você tem que escolher Qual que é a ração Que você vai estar dando, né? Você vai fazer depois dos 60 dias Uma transição para uma outra ração Outro sabor Inclusive uma outra dieta Tudo isso você tem que avaliar Uma outra dieta Como alimentação natural Inclusive aqui no canal Tem muitas dicas sobre esse tema Então alimentação também Algo que você tem que escolher E que já tem que estar pronto Quando seu filhote chegar em casa Outra coisa também Que é bom você ter no seu enxovar São brinquedos Mamães e papães Más vezes de pelúcia Quando são filhotinhos Por quê? Além de que ele não vai conseguir Destruir, né? Dependendo do porte do cachorro Claro, um shih tzu filhote Não vai conseguir destruir uma pelúcia Isso pode gerar conforto Nosso filhote Nos primeiros dias Que nos primeiros dias Como ele é afastado da mãe Dos irmãos Pode ser que ele chore Então um ursinho De pelúcia Pode trazer conforto para ele Então Já coloque os brinquedos De pelúcia Mas também outro tipo Porque quando seu filhote For crescendo Vai chegar a troca de dentes E aí ele vai começar a morder Tudo que vai ver pela frente Também tem um vídeo No meu canal aqui Sobre mordidas em excesso Então Brinquedos também É muito importante E de higiene O primeiro Para fechar os fios Então desde que seu filhote Chegue em casa Já seja Cachorro de pelagem longa Cachorro de pelagem curta Qualquer tipo de pelagem Você já precisa ter um cuidado Com essa pelagem Né? Do seu filhote E é importante Que você comece a fazer As coisas certas Para que a pelagem Que você tenha cresça saudável Bonita Para evitar problemas na pele É importante você também Hidratar a pele Mas depois eu vou falar Mais sobre isso aqui no canal Que me perguntam muito também Por último Para fechar a listinha Mamães e papais E que eu acho muito importante Você também ter isso Na sua listinha de enxovar Porque isso vai garantir Uma boa convivência Com o seu cachorrinho Que você saiba Como educar O xixi e cocô Evitar a comprofagia O que fazer com essas Mordidas em excesso Os latidos Os choros A primeira noite A alimentação do filhote Como escolher a melhor Como dar baño Todas essas dúvidas Que começam a surgir A vacina A pulga, cigarra, patos Esse primeiro vômito Que vai te deixar desesperada É a escola do filhote Mamães e papais A escola do filhote É um curso Que o doutor Fernando Da escola Manapet E eu fizemos Para mamães e papais De filhotinho Saibam como educar E adestrar Os cachorrinhos Sem estresse Sem brigas Como cuidar da saúde Da alimentação Do seu filhote Para assim Que ele cresça saudável Evitar o máximo possível Dessas doenças Que chegam aí E eu te garanto Que vai te ajudar Muito A poupar Estresse Aborrecimentos Tempo E dinheiro Mamães e papais Para você garantir O sucesso Na escola do filhote Vou clicar no link Que está na descrição Ok? E bom mamães e papais Espero que vocês Tenham gostado Das dicas Te ajudem muito Depois vem aqui Me conta Se ajudaram Se não Ou se inclusive Você acha Que precisa de uma outra Cosa Nesse enxobal Nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau